Hoje, 5 de outubro, é celebrado o aniversário da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, um momento marcante da história política e econômica do Brasil. A Tiara Castilho fez uma matéria especial sobre esse assunto e é o que a gente vai ver agora. Olá, pra você também! Hoje, 5 de outubro, é um dia muito importante. É que há 34 anos atrás, a nossa Constituição Federal foi promulgada. E é sobre isso que a gente conversa agora com o sociólogo Frederico Santana. Ele vai explicar pra gente tudo sobre a nossa Constituição. Frederico, seja muito bem-vindo à TV Pai Eterno. Eu já começo, então, querendo saber, te perguntando, pra que você conte aí pra gente, de uma forma bem resumida, como surgiu a nossa Constituição. Olá! Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. A nossa Constituição, como qualquer Constituição, ela é fruto daquele momento. Ela é uma fotografia do Brasil em 1988. Nós vimos de uma década de muita efervescência. A gente estava saindo de uma ditadura militar, que tinha iniciado em 64, e havia um desejo muito grande de participação. Então, a gente teve ali na Constituição o resultado justamente dessa participação. Uma participação que vinha desde as bases, que vinha do Brasil inteiro, e que buscou colocar no texto constitucional seus anseios, seus desejos, seus sonhos. Então, a Constituição brasileira é uma Constituição bastante avançada, bastante moderna. Ela segue uma tradição que já vinha de uma Constituição recém-criada em outros estados, que garantia direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos econômicos e direitos políticos. Então, ela traz no seu arcabouço, é uma Constituição relativamente grande, que foi muito bem recebida e que os constitucionalistas chamam ela, inclusive, de novo constitucionalismo, porque é uma Constituição que incorpora pluralidade, que incorpora diversidade, e nisso está tudo ali presente, nesse texto de 88. Há 34 anos que ela existe, nós temos motivos para comemorar? Ou, na sua opinião, precisa ainda muito ser feito? Ainda precisa, com certeza, muito ser feito, mas a Constituição é uma grande conquista do povo brasileiro, é uma grande conquista da nossa sociedade. Por quê? Para começo de conversa, foi a Constituição que nos garantiu liberdade. Liberdade de ir e de vir, liberdade de estar aqui conversando agora sem medo de, dependendo do que eu falar, eu ser preso, porque desagradei autoridades, a liberdade de ler o que eu quiser ler, de publicar o que eu quiser publicar, só não permite liberdade de preconceito, de racismo, de ódio, isso não pode, porque isso você ultrapassa um limite constitucional, que é o limite justamente de respeitar a diversidade, o livro e o pensamento. E a Constituição trouxe também muitos ganhos sociais. Foi a partir da Constituição que a gente conseguiu universalizar o acesso à saúde, por exemplo. Foi a partir da Constituição que a gente expandiu, e muito, o acesso à educação. As universidades, 18 universidades federais vieram também a partir disso. Foi também a partir da Constituição que a gente conseguiu que o conjunto do povo brasileiro possa votar. Veja bem, até antes da Constituição, um conjunto enorme da população não podia votar, ou porque é analfabeto, ou, enfim, uma série de outras questões que as Constituições anteriores não garantiam, o direito ao voto universal, o sufragio universal. Então, são conquistas muito importantes. No entanto, a nossa Constituição, assim que ela é promulgada, no dia 5 de outubro de 1988, por isso o aniversário dessa semana de 34 anos, ela começa a enfrentar um conjunto de dificuldades. Na sequência dela, é eleito um governo conservador, que é o governo do Fernando Collor, que já começa ali um conjunto de emendas. Então, desde a promulgação até os dias de hoje, ela já sofreu mais de 120 emendas, isso dá uma média quase de quatro emendas por ano, e todas essas emendas foram, de certa maneira, para pior, para a retirada de direitos. Certo, para a gente explicar melhor para o pessoal de casa, como que é feita essas mudanças? Quem é que pode fazer essa alteração? E como você bem disse aí, geralmente a cada ano são feitas uma média de quatro mudanças. Explica para a gente como essas mudanças ocorrem. Essas mudanças são chamadas de emendas constitucionais, as famosas PECs, projetos de emendas constitucionais. Elas exigem, e é o Congresso que pode aprovar isso, exigem, no entanto, uma percentagem bem alta de votantes para conseguir fazer uma emenda constitucional. É preciso, pelo menos, que dois terços do Congresso façam essas mudanças. E, a partir do momento que isso é feito, isso é incorporado. Ainda há, uma vez aprovado, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal validar ou não, na medida em que ele vai analisar, a partir do texto constitucional, justamente se elas são constitucionais ou não, essas mudanças. É assim que funciona. No entanto, tem alguns limites para essas mudanças, justamente para que os congressistas não se sintam como poderes constituintes, vamos dizer assim. Com essa possibilidade de simplesmente desconsiderar cláusulas PETRAS, que são justamente supressão... O artigo 160, por exemplo, ele prevê que quaisquer medidas que são no sentido supressivo de direitos, elas não são bem-vindas, elas não são possíveis. Mas esse artigo vem sendo várias vezes atropelado. Então, é assim que funciona uma emenda constitucional. Muito bem.